E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo bom galera, no vídeo de hoje vai ser mais um episódio de Farm Simulator 16 para o canal Beleza? No vídeo de hoje vai ser a continuação dos vídeos anteriores para quem não assistiu Vão lá assistir que vão estar bem stopped, beleza? Mas antes de começar o vídeo deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para vocês não perderem nada, beleza? Galera, não custa nada, não custa nada mano, sabe esse botãozinho aí? Só você ir lá e clicar, não custa nada galera, isso me ajuda muito e também me motiva cada vez mais, beleza? Por favor mano, por favor Beleza galera? Vou deixar os canais aí na descrição, vão no canal do Eric Gamer e no canal do Victor Game E também no canal do Ian Eu sei que meu nome é Ian, mas tem outro em Ian É Ian, depois eu vou ver o nome certinho ali, mas vai lá na descrição, beleza? Bora para o vídeo Bom galera, eu fiz umas modificações aqui no jogo Como vocês podem ver já estou cheio de coisa Galera, aqui comprei mais coisas Eu falei, aquele trator é muito dinheiro, mas eu não tive que comprar Eu amo o case É a minha melhor Vocês sabem que tem essas máquinas aqui ó Ah galera, e para quem Para É, não, deixa aqui Aqui mano ó Deixa eu mostrar para vocês Ô meu Deus Cadê a intro ali Tipo, aqui ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, aqui Vocês sabem que eu comprei essa daqui né Eu amo o case Tem essa daqui É, não é muito beleza Mas dá para eu comprar Mas eu amo a case Quem sabe né Quando tiver din din Nós vai Comprar né O rolante Beleza Mas vamos Direto ao ponto Bom galera Eu já comecei comprando tudo aqui Né, certinho Vocês sabem no vídeo No último vídeo passado Para quem não assistiu Vou deixar ainda a descrição Beleza Bom, no vídeo de hoje Vamos Plantar E depois Vamos ver Beleza Mano Mano Eu comprei muito Trator Trator É Mano Aqui já coloquei tudo certinho Aqui Mano O que que eu planto Véi Vamos ver aqui Qual que está em alto É Estatística Estatísticas Oh meu Deus Deu Preços Quer dizer Mano Hum Deixa eu ver A canola Está um preço bom Eu vou Acho que eu vou plantar Canola E o milho Né E fica mais Que aí dá para ganhar Um dinheiro Bom Vamos plantar Canola Ah Lembrando Eu também comprei Campo Eu comprei Esses Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Né Que tem A das vacas Que tem que fazer Também Mas já escolhemos A canola Aqui Né Vamos arrumar A certinha Certinha Galera Eu não trouxe Vídeos Nessa final de semana Porque tirei Tempo Para descansar Né Ah Está plantando Pensei que não estava Bom Vou deixar Essa daqui Plantando Colocar O jubis Cleudo Aqui Para plantar E vou pegar A outra Para ir plantando Senão Vai demorar Muito Né Gente Se vocês Não querem Ver isso Quando ele Está plantando Nesse campo Eu vou plantar No outro Acho que eu vou plantar Nesse Quatro Campos Né Para dar Boa E deixa Eu arrumar Aqui Galera Vocês comentem Aí Qualquer coisa Né Ideias De vídeo Que eu vou Estar Tentando Trazer Para vocês Beleza E também Estou vendo E se eu trago O Grand Toque Simulator Para vocês Né Eu vi Que está Tem Várias Gente Gostando Então Eu vou tentar Trazer Para vocês Beleza Talvez No próximo Vídeo Eu tento Trazer O Grand Toque Simulator Beleza Ai Nossa Bicho Nossa Senhora O Jubiscledo Olha Está trabalhando Muito ruim Acho que Eu vou Baixar O salário Dele Ei Jubiscledo Deixa Deixa o like Ai Galera Quando vocês Estão Perguntando Aqui Por favor Galera Não custa Nada Mano Eu só Estou pedindo Por favor Deixa o like Se inscreve No canal Para nós Chegamos A nossa Meta Mano Por favor Mano Por favor Mano Por favor Vai Rápido Sai fora Jubiscledo Olha Não para Não Vou te demitir Jubiscledo Vou Vou Como é que é o nome É Eu vou Contratar Jubiscledo Não Jubiscledo Vai que A Jubiscledo É melhor No serviço Do que Porque O Jubiscledo Está adiantando Nada Quer ver Mano Ai meu Deus Se eu estiver Plantando errado Eu vou dar um tabefe Na cabeça dele Puxar nas orelhas Porque Calma aí Eu vou dar a volta aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não quero nem ver Se eu estiver Ai está gastando Meu dinheiro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah não Estou fazendo certinho Parabéns Jubiscledo Como é que foi O final de semana De vocês Foi bom Foi bom demais Descansamos Ah galera Façam As tarefas Beleza Quem aí está fazendo As tarefas Comentem aí Que vou estar Lendo Beleza Quero ver Quem que está Fazendo a tarefa Nessa quarentena Porque eu estou Vamos esperar O Jubiscledo Passar ali Olha lá Ah Pensei que ia Passar para o lado Errado Nossa Estou meio Sussa Agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó É Jubiscledo Será que Um tominho Desse Galera Estou fazendo Esse vídeo No meio No meio Da noite Estou fazendo Esse vídeo Dia 21 E vai sair Dia 21 Mesmo Que eu vou Terminar Esse vídeo E ainda Vou editar Beleza Que não deu Para fazer Hoje É tarde Porque Estava Fazendo Outro compromisso Beleza Mas Hoje Vai sair Meia tarde Me desculpe Mas Foi Foi por outros Motivos Beleza Tá bom Vamos guardar Ali Ó O Jubiscledo Já Deu boa Deu bom Ah galera Estou Estou ficando Pobre Nesse jogo Olha lá Galera Estou com 81 mil E vocês Sabiam que eu tava Com um milhão Gastei tudo Acho que ia dar dó Não Não abre não Aí Aí Oxê Pegar O Jubiscledo Ai Eu plantei errado Mentira Não 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 Eu plantei Dois campos Galera Meu Deus Vamos Pegar no milho Começar A plantar Aqui Acho que o milho Eu vou plantar Só aqui Galera Não tá dando Bom Milho Tá muito Barato Mas também Não tá muito Caro Sabe Sabe o que Também Tá dando Bastante Dinheiro Deixa eu Colocar Aqui Deixa eu E outro Aqui Aqui Deixa eu Aqui Estatística Estatística O leite Dá um preço Que Meu amigo Olha o preço Do leite Olha o preço Do leite Mano Quatro mil Olha Como é Que é o nome Daquilo Ali É Lã Não sei Qual é O nome Desse negócio Dessa bolinha Aqui Mas também Tá dando Dinheiro Seis mil Só tá Subindo Deixa eu subir Vou tentar Trazer aqui Vamos ver O empregado Mano Eu vou fazer Mais assim Pra não ficar Demorando muito Que demora Que dá Deixa eu ver Se eu tô Aqui Opa Ah galera E pra quem Não sabe Eu tenho um grupo De WhatsApp Beleza Quem quiser Tá indo lá Pra nós interagir Conversar Beleza Falar sobre Modos DFS Beleza Tem um grupo E também vou deixar Alguns grupos Aí na descrição Beleza Ou vocês Entram no meu grupo E depois Vai lá Esqueci de Seleciar Agora vai ficar Atrapanhando Meu vídeo Oh meu amigo Mas bom Já dá Erros de gravação Porque O povo Que não para De mandar mensagem Ah galera Eu acho Que vai tá Eu acho Que tem Intro nova Não sei Acabei de pedir Um intro novo Ali E meu editor Tá fazendo Beleza Ou é meu amigo Ali que tá fazendo Então Não sei se tá Tendo A intro Nesse vídeo Ainda Mas Acho que Se não sair Essa intro Nesse Vai sair No outro Porque Eu já lancei a intro Mas deu Direito Direito autoral Então Deu ruim Mas Eu vou Eu pedi pra ele Trocar de música Pra ele Colocar uma música Que não dê Direito autoral Pra poder Tá colocando a intro Aqui Beleza Ah Eu gostei Da intro Bem da hora Vou deixar Não sei se tem canal Mas se tiver Já deixa aí na descrição Pra vocês lá Seguirem ele Beleza Galera Não esquece Deixem um like E se inscrevam no canal Beleza Conto com a ajuda De vocês Deixa eu guardar Isso daqui Mano Eu não sei Se eu já planto No outro Acho que eu já vou plantar Mano Eu vou plantar Vou deixar o funcionário Plantando Vou pegar Outro Vou deixar Vou deixar o funcionário Trabalhando aqui Vou pegar Outro trator Trator Eu falo trator Vamos pegar Uma bazuca Dessa Vamos vender Aquele celular Beleza Aqui galera São esses três grupos O canal do Guilherme O grupo do Guilherme Gamer Do Eric Gamer E também o meu grupo Beleza Vamos lá galera Eu vou vender Algumas coisas Do armazém Aqui Deixa eu ver O que que tem aqui Hum Essas tiscas Mano Eu acho que eu vou Vim Vou lá vender A canola Vem Vou vender tudo Ali Da canola Né mano Já vai dar Pra Completar Né Não acredito Não acredito Galera Fiz um erro Você está vendo aqui No campinho aqui Onde eu estava plantando Então mano Está plantado errado Meu amigo Deixa eu ver O que é A canola Essa daqui Vamos pegar tudo Ah Não deu nem pra Amorar o beiço Não deu nem pra Amorar o beiço Vamos ver Onde nós Vamos vender É Boa Na padaria Onde é que é padaria Vamos ver aqui Não Padaria Ah Padaria Aqui Não Ah Está pertinho Do ladinho Ali da cidade Por ali Oh meu Deus Opa 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 É É ali Do ladinho Mano Ah mano Também tem Como é que é o nome? Coelho Ah não Não é coelho Não Eu esqueci Como é que é o nome Aquilo ali Ah é ovelha É ovelha Mano eu esqueci De coisar aqui Silenciar Silenciar as notificações Agora fica aí O povo fica Mandando mensagem Ô povo E não para De mandar mensagem Então vamos vender aqui E finalizar o vídeo Verde Cadê Cadê? Cadê? Eita Já passei Um mil Amigo Casona Quem sabe Não pode comprar Uma casona Nessa aqui Quem deram Para que pudesse Fazer isso Vamos ver Quanto que vai Encher Nessa Ó Cem mil Já tá dando Um bom dinheiro Deixa eu mandar ele Pra casa Ô bebê Jamais vou Te abandonar Nem penso Em te esquecer Que 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 Eu nem falava Porque senão Vai dar direito Eu tô lascado Deixa eu ir aqui Vamos ver Se ele já terminou Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aquele prente Bom galera Eu vou deixando esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like E se inscreve no canal Estamos rumo A 70 inscritos Beleza Galera também Divulga o canal Nas redes sociais Em qualquer coisa Beleza E também Vamos lá no grupo Para interagir Beleza Falou